Anda toda a gente aí com depressões. Taques de pânico. Eu não sei se isto é das águas. Se é dos hormônios do frango. Se é desta vida em sociedade. Se é das antenas de telemóveis. Se é do Mildio. Se é dos sinens. Se é dos angolanos. Se é... se é do Braga. Tiro e Queda dos mesmos autores da Conversa da Treta. Com Eduardo Madeira e Manuel Marques no Teatro Tivoli BBVA.